Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Perneta da Saudade. Bem-vindo também a quem está em casa e escolheu passar este fim de tarde connosco. Eu penso que haverá ainda alguns lugares, estão ainda a entrar pessoas. Há um lugar aí atrás. É preciso mais uma cadeirinha. Alice, faz favor. Ali, ali, tem lugar? Sim, sim. Uma cadeira, por favor. Peço desculpa aí em casa, mas isto é como um tudo, os eventos são mesmo assim. E nós hoje temos casa cheia. Temos casa cheia porque está cá muita gente da Escola Secundária Vlá Brutero. E porquê é que está cá pessoal da Escola Secundária Vlá Brutero? Porque... por causa do Plano Nacional das Artes. Para um projeto ser um grande projeto, normalmente estabelece uma rede. E as redes são sempre necessárias para fazer crescer os grandes projetos. E foi nesse sentido que o Centro Cultural Peneto da Saudade, ou melhor, o Politécnico, através do Centro Cultural Peneto da Saudade, aceitou o convite para pertencer ao Conselho Consultivo do Plano Cultural da Escola Vlá Brutero. Em boa hora o fizemos. Acho que cada vez mais a ligação entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior tem que ser feita, e tem que ser feita com qualidade. E através das artes é um belíssimo caminho a traçar, porque para além de tudo, para além de ser um caminho útil, é um caminho belo. E faz-nos ver o mundo com outros olhos. Foi neste âmbito do Plano Nacional das Artes e, portanto, desta participação, da nossa participação no Conselho Consultivo do Plano Cultural da Escola Brutero, que nós estamos a receber aqui uma série de trabalhos, uma exposição de trabalhos de estudantes da Escola Secundária Vlá Brutero. Os que estão aqui vão ter o privilégio de ver em primeiro lugar esses trabalhos. Os que estão lá em casa têm que vir cá, porque isto não é através da internet que se vê em exposições. Portanto, cá vos esperamos também. Para já, para vos aguçar a curiosidade, vamos continuar aqui a nossa festa de recepção e de inauguração desta exposição, Mapas no Olhar. E para que nos fale um bocadinho até sobre este Plano Cultural, eu pedia à professora Helena Dias Loureiro para se juntar aqui a mim e falar então um bocadinho que é coordenadora do Plano Cultural da Escola de Lá Brutero. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu, de facto, sou professora na Escola Secundária Vlá Brutero e sou professora de inglês e sou também coordenadora do Projeto Cultural de Escola, um projeto que começou a ser projetado na cabeça do Sr. Diretor, que é que está presente e que me incumbiu daqui a nada de falar também por ele, começou na cabeça dele, no projeto de intervenção, achava ele e achava na nossa perspectiva muito bem que as artes, a cultura, não podem ser atividades que, como durante muitos anos, demasiados anos, demasiados anos, diria eu, serviam para preencher tempo às sextas-feiras à tarde ou quando, ou numa aula, a seguir um teste em que as pessoas estão todas, enfim, com a cabeça noutro lugar e, portanto, levar para outros lugares através da arte e da cultura era um preencher, um encher, a imagem não é muito bonita, vamos desculpar, mas era uma espécie de encher, um chouriço. E o Sr. Diretor achou que a arte na escola não podia ser isso, não devia ser isso e, embora se lembrou disso, arranjou uma equipa para ajudar a implementar essa ideia e é isso que nós temos estado a tentar fazer nos últimos dois anos, este ano com maior visibilidade. Foi um período muito difícil para começar este trabalho, o período da pandemia, nós, como sabem, não vale a pena estar a exemplificar, todas e todos sabemos o que é que significou nas nossas vidas esta pandemia. Mas o facto é que este ano temos estado a levar a cabo muitas iniciativas, algumas dentro da escola, trazendo pessoas de fora para dentro da escola, outras, num item que o Plano Nacional das Artes designa por sair para entrar, levamos a nossa escola para fora dos muros da escola, para a comunidade. E é nesse item da atividade do Plano Nacional das Artes e do projeto cultural da nossa escola que nós estamos aqui hoje, tal e qual como a Dra. Cristina já vos disse, o que aqui está hoje é o produto de um ano de trabalho, de três turmas da nossa escola, as turmas das artes, mas sobre isso o meu colega José Vieira falará com mais pormenor e é para nós escola um grande privilégio estar aqui neste local que já nos apoiou, aliás, bem recentemente, no dia da multiculturalidade, recebeu-nos com uma exposição, com um guia de propósito para nós e com um belíssimo concerto. Dito isto, acho que é evidente, desculpa-me, eu queria evidentemente agradecer mais uma vez ao Centro Cultural Peneda-Codade, agradecer à Flick Flag, que são nossos, também são nossos parceiros na Comissão Consultiva do Projeto Cultural de Escola e acho que agora é para ti que passo a palavra? Não, não é ainda? Não. Peço desculpa. Não, posso sair outra vez? Perfeitamente, perfeitamente. Isto é defeito, professora, sabe? Obrigada, 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 professora Helena. E como eu estava a falar, isto é um, o Centro Cultural Peneda-Codade nasceu em 2019, janeiro de 2019. Apanhou logo a pandemia, aquele período bom, como dizia a professora Helena. Mas mesmo assim não temos deixado de trabalhar em prol da cultura e das artes. E é também a nossa panagem de estabelecer redes, aquelas redes de que eu falava há bocado. E, como dizia a professora Helena, hoje também estava previsto um espetáculo nesta abertura da exposição de dança pela associação Flick Flag, mas todos os sites que eu consultei referiam que hoje ia chover. E, portanto, não íamos pôr nem as bailarinas a dançar à chuva, nem as pessoas a ver dança à chuva. Então, eu queria agradecer à Brutero TV, estava à procura da nomenclatura certa, da Brutero TV, a edição que fez do registro do espetáculo Ponto Dançando Saramano. Este ano, como sabem, é o ano em que se celebra o centenário do José Saramano, o nosso Prémio Nobel da Literatura. E a associação Flick Flag, que é uma associação que tem dança, e que é frequentada também por alunas da escola Avelá Brutero. Verão no fim, elas estão aqui. Mas verão, em primeiro lugar, aquilo, então, que nós temos que mostrar. Já que não podemos ter o espetáculo lá fora, temos o espetáculo cá dentro. O Centro Cultural prima por ser um espaço de cultura, um espaço informal para a cultura e para as artes. É por isso que estas coisas das transmissões e a forma como está a ser feita cabe sempre num espaço como este. Vamos então ver, obrigada mais uma vez à Brutero TV, pela edição do espetáculo que vamos ver, e que é exatamente Ponto Dançando Saramano, pela associação, pela Flick Flag, pelo estúdio Flick Flag. Acompanho-se dos alunas, dos alunas de Contemporário e Avançado de Flick Flag. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 O chato, o pior que tem, tem a morro do século, é que você que tenha de dizer, eu estou aqui e um dia já não estarei. Aqui, em um lugar, seja qualquer lugar, você passa em Lisboa, passa na rua, e acho que é a rua, que é a Avenida da Liberdade, que é a Avenida, e olha para as árvores e diz, estou aqui e um dia já não estarei. Aplausos 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 são esses sonhos, o sonho que manda à vida. E eu acho que são esses sonhos que vocês vão ver nos trabalhos em vídeo que vão ser apresentados agora. Os trabalhos estão divididos mais ou menos em dois tipos. Eu baralhei tudo. Tem trabalhos que são de projeto, são trabalhos que são pensados desde o início de um ano, que passam por várias técnicas. Primeiro passam por uma parte de design, para a construção de uma empresa ou de um projeto pessoal. Depois passam para a fotografia e depois acabam no vídeo com um vídeo promocional de uma empresa ou um projeto mais artístico. Incluí nesta mostra também alguns ensaios feitos em aula. Alguns deles resultaram de uma forma tão criativa que eu achei que tinha que os incluir. Porque, aliás, vocês vão reconhecê-los, porque eles utilizam todos muito a palavra atrasado. Estou atrasado. Ou está atrasado. Portanto, aquilo foi parte de um guião que eu dei, que forneci, em que era um encontro de dois amigos, em que um deles estava atrasado. E eles, a partir daí, construíram mundos diferentes. E isso é que foi interessante. E por isso, e aqueles que mais se distinguiram desse primeiro guião que eu dei, resolvi incluí-los também neste conjunto. Finalmente, e como prometido, a mostra vai terminar com o famoso videomapping que nos fez, e que foi construído por todos os alunos que eu tive neste ano. Portanto, foi um trabalho conjunto, e que era para ser apresentado na fachada da escola, e por razões económicas tivemos que prescindir desse projeto. No entanto, como foi um trabalho que deu muito trabalho, envolveu muita gente, eu achei por bem que esse trabalho tinha que ser apresentado em algum sítio. E resolvi trazê-lo aqui para apresentar esse projeto a toda a gente. E muito obrigado. Acho que estou muito contente por ver aqui tantos alunos, tantos meus alunos, que fazem o meu orgulho de eles estarem aqui. Obrigado. E esse são aqueles que estão lá em casa. Se quiserem vir, e eu acho que vale a pena vir ver esta exposição, têm que aparecer por cá. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.